Dá pra acreditar que isso aqui me economizou mil reais? Eu não tô de brincadeira. Você não tá acreditando? Então pega a sua pipoca aí, deixa o dedo no joinha e bora assistir o review dessa plaquinha de captura. Eu tenho certeza que você vai se impressionar. O que eu tenho em mãos é a placa de captura mais custo-benefício que você vai poder encontrar na sua vida. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente tem interesse em comprar uma placa de captura e sabe que é difícil pra caramba de escolher. Quando a gente procura placa de captura, só aparece pra gente as mais caras com valor acima de mil reais. Da Elgato, da Avermídia... É claro que são placas de capturas muito boas, mas honestamente chegam a ser até inacessível pra quem tá começando a trabalhar com stream e gravação e necessita de uma placa de captura. E aí que entra a nossa pequena notável. Custou pra mim menos de 50 reais que comprei no Aliexpress. Por ser um produto muito pequeno, a chance de receber uma taxa extra comprando um produto desse da China é quase nula. E também chega bem de pressa. Isso aqui pra mim demorou menos de um mês pra chegar. Desde então, eu tenho utilizado bastante essa plaquinha de captura. Anteriormente, eu comprei uma placa de captura da Arruz, que prometia gravar em 1080p a 60fps. Inclusive, paguei mais caro do que essa. E ela me entregava, assim, com uma qualidade bem inferior, uma resolução 1080p, com tiering, ou seja, uma desincronização vertical, o que inviabilizava a qualidade da gravação totalmente. Inclusive, no anúncio da placa de captura da Arruz, eu comprei, que custou mais de 100 reais. Tinha uma placa de captura dessa daqui, que tem uma promessa bem mais simples. Gravar a 1080p e 30fps. Só que essa daqui cumpre muito bem o seu papel. Eu já usei essa placa de captura bastante. Inclusive, fiz várias lives com ela aqui no canal. Você pode conferir. Então, eu posso falar com propriedade as vantagens e as desvantagens dela. A primeira grande vantagem, com toda certeza, é o preço ultra baixo. Ela já é muito barata. E comprando ainda do AliExpress, que é uma plataforma que dá muitos cupons de desconto, ela ficou quase de graça pra mim. Eu não achei que ela deixou tanto a desejar na qualidade de imagem. É claro que é uma qualidade mais simples, não é uma placa de captura profissional. Mas podemos dizer que a qualidade que ela entrega é bem acima do esperado. É raro, mas já tive alguns problemas utilizando ela, como por exemplo, da imagem começar a distorcer. Da imagem ficar um pouco amarelada, o que é um problema tranquilo. Ainda mais se estiver rolando uma live, dá pra continuar de boa. E também já tive problema da imagem sumir. E em todos os casos, o problema foi muito fácil de resolver. Tudo que eu fiz foi tirar ela da USB do meu computador e plugar de novo. Falando em USB, tudo que você tem que fazer pra essa placa de captura funcionar é ligar um cabo HDMI nela e ligar ela em uma entrada USB do computador. Eu uso ela aqui no programa OBS Studio. E ele reconheceu ela logo de cara. É só adicionar ela na lista de dispositivos no OBS Studio, assim como uma webcam, assim como uma captura de tela normal do computador. Talvez eu não indicaria essa placa de captura pra quem quisesse gravar um videogame com ela. Isso porque ela não captura direito o áudio do HDMI. Pelo menos no OBS Studio eu não consegui fazer o programa entender que tava chegando o áudio através da HDMI dessa plaquinha aqui. Então se o programa não compreendeu isso, ele não grava o áudio que chega na HDMI. Mas no meu caso eu usei o recurso técnico VUGO, Gambiarra, que funcionou super bem. Esse daqui é um pequeno adaptador que eu comprei, inclusive é muito barato, que divide o som da saída P2. Então, por exemplo, eu posso conectar um celular aqui nele e conectar um fone de ouvido em cada ponta. E em cada fone o som vai tocar direitinho. O que eu faço quando eu quero gravar um computador? Eu conecto essa saída P2 na saída de áudio do computador que eu quero gravar e de um lado aqui eu tenho um cabo que se conecta na entrada de microfone do outro computador fazendo o outro computador conseguir capturar o áudio e o outro fio eu ligo no meu fone de ouvido ou na minha caixa de som pra que eu possa escutar o som que esse computador emite. Eu sei que isso pode ter ficado um pouco difícil de entender, mas na verdade é um processo muito simples. É só conectar a saída de áudio de um computador na entrada de áudio do outro e assim eu consigo capturar o que sai de um computador pro outro. No caso do videogame você vai ter que ser um pouquinho mais criativo pra conseguir capturar o som com essa plaquinha aqui. Eu falei do videogame e da dificuldade de gravar utilizando essa placa de captura num videogame, mas ela tem uma aplicação muito bacana. Através dela você consegue conectar uma câmera profissional no seu computador pra fazer uma live stream ou pra gravar um vídeo, já que ela consegue fazer essa ponte entre os dois dispositivos. Com relação a superaquecimento, esse tipo de coisa, eu já usei essa plaquinha de captura por mais 5 horas ininterruptas e não tive dor de cabeça. Apesar de todos os poréns que eu falei, eu só posso categorizar essa plaquinha de captura como impressionante. Realmente ela é muito boa pelo preço que se paga, ela é muito útil e pra mim foi uma das melhores aquisições que eu fiz no ano. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já clica no botão de se inscrever, porque eu tenho certeza que eu vou lançar mais vídeos e também já tenho vídeos aqui no canal que provavelmente vão te ajudar além do que eu te ajudei agora. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais! 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 Um abraço e até mais!